Cristãos, vinde todos Com alegres cantos Ó vinde, ó vinde Até Belém Verde nascido Nosso Rei eterno Ó vinde, adoremos Ó vinde, adoremos Ó vinde, adoremos O Salvador Ó vinde, adoremos Ó vinde, adoremos O Salvador Salve Maria Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre, seja louvado Seja bem-vindo Seja bem-vindo ao último dia, nono dia Da nossa novena de Natal Para quem está fazendo todo dia junto com o Padre Estamos terminando hoje, nesta terça-feira A nossa novena de Natal Mas talvez algumas pessoas começaram a fazer mais tarde Ou talvez pularam sábado e domingo E vão terminar o nono dia, talvez na quarta, na quinta Ou quem sabe até mesmo na sexta-feira, né? Aí já faltando um dia somente para o Natal Mas não importa O importante é a gente fazer esse caminho de oração Eu já acolho você Acolho a sua família Acolho todos que estão aí reunidos E também se você está sozinho Se não está sozinho Porque Deus é contigo A Virgem Maria Os santos anjos da guarda Estão sempre ao seu lado Creia nisso, tá bom? Vamos iniciar a nossa oração Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai A comunhão do Espírito Santo Esteja convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Façamos a nossa oração inicial Rezemos juntos A oração do início da nossa novena Deus de infinita caridade Que nos amastes tanto E que nos destes em vosso Filho A melhor oferta de vosso amor Para que encarnado e feito nosso irmão No seio da Virgem Nascesse em um presépio Para nossa salvação Vos damos graças Vos damos graças por tão imenso benefício E de volta Vos oferecemos Senhor Nosso esforço sincero Para fazer de nossas famílias De nossos lares Um lugar propício Onde possas nascer entre nós Nesse Natal que se aproxima Pedimos-vos Que o Natal Nesse ano Seja para a nossa família Uma oportunidade De reconciliação De perdão E de união Entre todos Amém Faça a sua intenção O propósito aí Se você quer colocar Um pedido a Deus Uma intenção especial Nesse último dia Dessa novena No silêncio do seu coração Apresente a Deus E já vamos preparando Nosso coração Para a palavra de Deus Que nós queremos ouvir Deus palavra Deus que se faz presente Pela sua palavra Por isso Clamemos o Espírito Santo De Deus Né Hoje O nosso cantor O Gabriel Não está conosco Não deu para ele Estar hoje conosco Nem ontem Não é Mas Que nós possamos Pedir esse Espírito Santo Através dessa canção Dessa música Que você conhece Vamos cantando Pedindo a Deus Suplicando A luz A graça Do Espírito Santo Sobre nós Espírito Santo Espírito Santo Vinde Falar em mim Espírito Santo Vinde Orar em mim Vinde curar Vinde libertar Nossos corações De toda opressão Vinde transformar Vem incendiar Traz fogo do céu Neste lugar Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia com teu Santo Espírito Incendeia a minha alma Com o divino amor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor E vamos acender A última vela A última vela A nona vela Acenda aí também Na sua casa Ó luz Que vem do Senhor Venha sobre nós Luz divina Sobre as nossas famílias Ó luz Do Senhor Que vem Sobre a terra Inunda Meu ser Permanece Em nós Eu já Estou com a minha Bíblia aí Você já está Com a sua aí Sim ou não Hoje vamos Para o Evangelho De São João Epa Não é Mateus Não Não é Lucas Não Hoje vamos Para São João O quarto Evangelho Capítulo 1 Capítulo 1 Corre 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 Indinho Abre a Bíblia Bíblia na mão No coração Pé na missão Versículos 14 a 18 14 a 18 A minha Bíblia Essa que eu uso Aqui no estúdio É da Ave Maria Não sei qual é a sua Ave Maria Página 1756 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho Jesus Cristo Segundo João Glória a vós Senhor Versículo 14 E o verbo E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós E vimos a sua glória A glória que o Filho Único recebe Do seu Pai Cheio de graça E de verdade João João dá testemunho Dele E exclama Eis aquele De quem eu disse O que vem Depois de mim É maior do que eu Porque existia Antes de mim Todos nós Recebemos Da sua plenitude Graça Sobre graça Pois a lei Foi dada Por Moisés A graça E a verdade Vieram por Jesus Cristo Ninguém jamais Viu Deus O Filho único Que está No seio do Pai Foi quem O revelou Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que as palavras Do Santo Evangelho Perdoem os nossos Pecados Amém Gente É um dos versículos Mais fortes Mais importantes De todo o Novo Testamento Versículo 14 E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Que verbo é esse? A palavra A palavra O verbo A palavra Que fez todas as coisas O verbo Que fez todas as coisas Lembra-se do verbo Lá No Gênesis No Antigo Testamento Faça-se Faça-se Cada dia Faça-se E tudo Se fez Pela força Do verbo O verbo Era Deus E o verbo Estava com Deus E o verbo Se fez carne E habitou E habitou entre nós Em Jesus No menino De Belém O verbo Se fez carne E habitou entre nós Ninguém Que a gente Que a gente Que a gente possa Isso né Tem tantos homens Tem tantos homens bons Que morreram Que deram a vida Que fizeram o bem Jesus foi um Entre vários Não Para nós Jesus não foi um Entre vários Porque nenhum desses Era Deus Que se fez homem Para habitar No meio de nós Para nos salvar Pelo seu Sangue Pelo poder Do seu sangue Eu sou o caminho A verdade E a vida O caminho A verdade Não é um caminho Uma verdade Uma vida Não O único caminho A única verdade A única vida Ninguém vem ao Pai Se não por mim Benditos aqueles Que já Compreenderam isso E colocam a sua vida No seguimento do Cristo Seguindo os passos Do Senhor Procurando viver Na sua palavra Na vida nova Que ele concede Aqueles que a ele Abrem o seu coração E aceitam Esta salvação Que você possa Acolher no Natal Essa visita De Deus Né Como uma experiência Realmente espiritual De acolher a salvação Na tua vida Amém Vamos rezar Como sempre temos feito Nosso Pai Nosso E a Nossa Ave Maria Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Sagrada Família De Nazaré Protegei E santificai As nossas famílias Fato da vida O último fato da vida Nessa Nessa preparação Para o Natal Do Senhor O fato da vida Sobre Perdoar E compreender O outro Na sua fragilidade No seu limite É aquela história De uma moça Que se casou Com um rapaz E no início da vida Ali, claro Nem tudo eram flores Eles tiveram que por algum tempo Morar Com a sogra Com a mãe do rapaz Mas Segundo Essa nora Segundo a moça A sogra Era bem insuportável Implicante Encrenqueira Mal-humorada Ranzinza Parecia que essa sogra Fazia tudo Para dificultar Ali os primeiros Meses Da vida Daquele casal Até que a situação Foi ficando Quase que insuportável Aquela moça Não aguentava mais E ela sentia Que se a situação Continuasse daquele jeito Eles não iam conseguir Continuar casados Foi então Que ela teve Uma ideia Ela procurou a igreja Diz que tinha um padre Lá que era Meio metido A conselheiro Um homem Que tinha Umas revelações Do Espírito Santo E lá foi a moça Conversar com o seu Vigário E aí Ela foi contando Toda a história Descrevendo Segundo o olhar Dela A figura Da própria sogra E aí então O padre Foi ouvindo Tudo em silêncio E o padre Percebeu Que a situação Estava grave Aquele casamento Estava prestes A ruir Divida Esses Desentendimentos O padre Falou Olha Espera aqui Um pouquinho Eu vou ali Buscar um negócio E o padre Foi Demorou uns Cinco minutos E voltou Com um vidrinho Um vidrinho Com um pozinho Dentro E o padre Falou Olha O negócio É o seguinte A gente Vai ter que Você vai ter que Fazer uma escolha Ou casamento Ou a sua sogra Que os dois Não vai dar Para continuar É verdade Paz É verdade Então Esse pozinho Aqui É um veneno Você vai levar E você vai colocar Cada dia Um pouquinho Na comida Da sogra Mas disfarçada Ela não pode ver Que você está fazendo isso E dali Uns seis meses Ela vai Começar Adoecer Adoecer Ficar fraca Até que ela vai morrer A moça Nossa Nossa padre Mas Eu não Pensei que Chegava tanto E o padre Falou Ué Você não quer A solução Não vejo Outra solução Que não seja Essa minha filha A moça Pensou Pensou Ai meu Deus Pegou aquele Vidrinho E o padre Falou Olha Se você resolver Executar o plano Tem um porém A partir do dia Que você começar A colocar o pozinho Na comida dela Você tem que Começar a fingir Que gosta dela Começar a fingir Que ela é uma pessoa legal Que vocês convivem bem Por quê? Para não gerar suspeita Para ela não desconfiar Não é? A moça riu Ela falou Epa Você é danadinho Mesmo E ela levou aquilo Ela falou Ah eu acho Que eu não vou fazer isso Eu não tenho coragem Mas naquele dia Elas tiveram Uma briga Tão feia Mas tão feia Que essa moça Tomada de raiva De fúria Falou Eu vou executar Esse plano Não tem jeito E aí ela começou Cada dia Colocava um pouquinho Do pozinho Na água No suco Na comida Da veia E para ver Se acontecia Como Ela Planejou Só que aí A partir daquele dia Como o padre pediu Ela começou A tratar Um pouco melhor A mulher E no início A mulher Claro Foi estranhando Tudo aquilo Desconfiada Que era Mas a cada dia Ela Né Às vezes Ela fazia Um bolo Lá Oferecia para ela Um dia Foi até levar O café da manhã Na cama dela A mulher Toda desconfiada Bebe Você deve ter veneno Mas os dias Foram se passando Um dia Ela comprou Um presentinho Um vestidinho novo Deu para a mulher E assim Ela foi começando A puxar assunto Com ela E na medida Que ela foi começando A puxar assunto Conversar Tendo paciência Ali se segurando Muitas vezes O mau humor Daquela mulher Ela foi começando A conhecer Quem era aquela mulher Quem era sua sogra A história de vida Daquela mulher Que ela jamais imaginava Uma infância Sofrida Uma mulher Que tinha sido Abusada Uma mulher Que cresceu Em meio ambiente De violência Sem oportunidade Nenhuma de vida Que foi explorada Uma mulher Que foi muito Judiada Pelo marido Uma mulher Que teve uma vida Olha Comeu Comer o pão De abamaçou E aí ela foi Começando a entender Que aquilo Que aquela sogra Tinha se transformado Foi O que a vida Fez com ela Os golpes Aquela história Amarga de vida Triste de vida Transformou Aquela mulher Numa mulher azeda Amarca Revoltada Mal humorada Que a única coisa Que tinha Era o filho Como se fosse Um tesouro Dela E por isso A resistência Dela com a Nora E aí então Ela foi Conhecendo E aprendendo A amar Aquela mulher Como ela era E aquela mulher Na medida Que ela foi Conseguindo Colocar Para fora Suas dores Partilhar A sua história Que ela não tinha Contado para ninguém Aquela mulher Foi melhorando Aquela mulher Foi ficando Mais calma Mais tranquila Mais paciente Com o passar dos meses Aquela mulher Começou a sorrir De novo E com o passar dos meses Aquela mulher Foi se transformando Em uma outra pessoa Ela foi se libertando De tudo aquilo Porque ela foi Recebendo carinho Amor Inesperado Sem merecer Sem esperar Quando tinha passado Quase um ano A moça desesperada Correu lá no padre De volta Padre pelo amor de Deus Dá um antídoto Aí Pózinho Porque eu comecei Colocar Mas aí a moça Contou tudo O que aconteceu E como Elas tinham Se reconciliado E como a sua sogra Tinha se transformado E como ela agora Amava a sua sogra E queria o bem dela E a moça desesperada Desesperada Padre Dá um outro Pózinho Para reverter Isso aí Porque hoje Eu não quero mais Que ela morra O padre Sorriu E disse Fica tranquilo Aquele pósinho Era uma bela De uma vitamina Não vai acontecer Não vai acontecer Nada de mal Com ela O veneno Que existia Estava no seu coração E no coração dela Nada de que Uma boa vontade Diálogo Paciência Tolerância O tempo E a graça de Deus Não seja capaz De transformar E a moça agradecida Voltou para a sua casa Essa história Por mais mirabolante Que seja No fundo No fundo Revela a história Também De muitas famílias De muitos relacionamentos Truncados Por que? Eu olho os defeitos Do outro Eu olho Os limites Do outro E Aquilo muitas vezes Me faz mal E eu não gosto E eu já Já parto também Para querer responder A altura Não dar o braço A torcer E aí as situações Vão sendo criadas Mas quantas vezes Gente Quando você se dá O trabalho De conhecer O que tem por trás Daquele mau humor O que tem por trás Daquelas atitudes Vingativas Quando a gente Conhece isso A gente começa A ter um olhar De misericórdia A gente começa A ter um olhar De compaixão Sabe o que é isso? O olhar de Jesus O olhar de Jesus Sabe? Porque nós não somos santos Não, viu? E se Jesus fosse Só olhar O que a gente faz As nossas pirraças Os nossos maus pensamentos Toda a nossa falta De realmente Dar o nosso melhor No amor Nos mandamentos de Deus Na vida espiritual Se Jesus olhasse Só a nossa casca Nós estaríamos perdidos Mais O Senhor Olha a nossa história O nosso coração O que que faz Muitas vezes A gente ser o que a gente é Falar o que a gente fala Pensar o que a gente pensa Mesmo o nosso pior E por isso Ele é capaz De nos amar Porque nos compreende E é dessa maneira Que a gente tem que entender Que A vida em família Só é possível Se for pra ser assim A vida em família Só é possível Se for pra ser assim Com o olhar Que vai além da casca Da aparência Só que às vezes A gente não quer se dar ao trabalho É mais difícil Às vezes A gente não quer Ultrapassar Muitas vezes Aquilo que é As formalidades Para entrar um pouquinho Na história humana Íntima Daquela pessoa Mas quando a gente Consegue fazer isso Maravilhas acontecem Porque a gente vai Se libertando Dos nossos preconceitos A gente vai se libertando Desse olhar Cheio de traves Como Jesus diz Ciscos Que nos impedem De enxergar mais além Talvez Quem sabe É isso que está faltando Um pouquinho Nos seus relacionamentos Com seus parentes Com seus familiares Pense nisso Vamos pedir a Deus A graça De nesse Natal Crescermos um pouquinho Mais também Nessa paciência Nessa compreensão Nesse olhar De misericórdia Vamos cantar juntos A oração da família Nos preparando Para a benção final Do encerramento Da nossa novena Que nenhuma família Comece em qualquer De repente Que nenhuma família Termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro De corpo e de mente E que nada no mundo Separe um casal sonhador Que nenhuma família Se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém nos obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem do hoje em função de um depois Que a família Comece e termine Sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros A graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura Conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa Senhoras Abençoa Senhoras Abençoa Senhoras As famílias Amém Abençoa Senhor A minha também Abençoe as nossas famílias Senhor E é isso aí né gente Chegando ao final Hoje da nossa novena Espero que tenha te ajudado Espero que tenha ajudado a sua família Cantando essa música Que dá Abençoa as nossas famílias Fiquei feliz ontem A minha mãe me ligando Dizendo que vão vir Para passar Não o Natal Mas o Ano Novo aqui comigo Que bom Que você possa viver um Natal aí muito abençoado Com a sua família E que vocês possam continuar perseverantes em Deus Acreditando que é possível viver o projeto de família Segundo o plano de Deus Segundo o plano de Deus Não se esqueçam Da missa Não se esqueçam de ir na igreja Não se esqueçam Se possível Fazer um gesto concreto Dessa novena também Seja individualmente Seja em família Fazendo uma caridade Uma doação Uma visita Para alguém que esteja precisando E assim nós queremos Invocar e pedir as bênçãos de Deus sobre nós E sobre a água O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que pela intercessão Da Sagrada Família de Nazaré Desça sobre você Sobre a sua família Sobre o Natal Que vocês vão viver A bênção de Deus Todo-Poderoso Desça também sobre a água Que você apresenta Para ser abençoada A virtude da bênção Que ela seja sinal e canal Da bênção divina Saúde para o corpo e para a alma Sobre todos vós A bênção do Deus De infinito amor Pai, Filho, Espírito Santo Amém Beijo no seu coração Fique no colo da mãe Até o nosso próximo encontro Se Deus quiser E Feliz Natal Bate o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu o Deus menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso lar Hoje a noite é bela Vamos a capela Sob a luz da vela Felizes a rezar Ao soar o sino Sino pequenino Vai o Deus menino Nos abençoar Bate o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu o sino pequenino Já nasceu o sino pequenino